É o que eu tinha dito ainda há pouco, existem aberturas, embora o time esteja fechado na Bolívia, existem aberturas onde os nossos jogadores estão criando espaços, ou melhor, criando jogadas dentro dessas aberturas. Por isso pintou o Reinaldo sozinho. Se não sofre o pênalti, faz o gol. E tá fora do gramado, agora sendo atendido, tá sentindo o ombro esquerdo. O Reinaldo atendido pelo médico Neyron Lasmar. Olha, se foi pênalti ou não, se foi offside ou não, é difícil precisar. Mas que a penetração de Reinaldo e o passe de Júnior foi tão preciso, foi tão lido, que tinha que ser gol. Eu acho que, na maneira que nós vimos aqui, não houve impedimento. Vamos para a cobrança da penalidade máxima no Maracanã, perspectiva de gol. Mais próximo Brasil da classificação para o Mundial da Espanha. Zico é encarregado, Jiménez vive uma grande tarde aqui no Maracanã. Lá vai Zico, tem que ter calma, tranquilidade. Gol do Brasil! É do Brasil! Zico cobrando penalidade máxima na marca dos 25. Com calma, com categoria. Goleiro de um lado.